E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje aqui vou trazer pra vocês um vídeo de Trackmania, o jogo da Ubisoft gratuito, o qual é muito bom e vocês vão ver o porquê agora nesse vídeo, isso agora fica com o vídeo, essa gameplay fantástica, mas antes já não se esqueça de compartilhar, dar o like, é seguir o canal, ativar o sininho, essas coisinhas que sempre estão aqui, sempre tente fazer. Franqueadas, hein? Dessa Season eu tô bem, vou ver, a gente vai conseguir mudar bem nessa Season. Não, mas aqui não. 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 Eu imagino. Oh! What? Just... What? Just... ... Oh! Já consegui uma medalha aqui, eu já comemoro, porque eu sou péssima de vela! Calma, calma, calma. Ah, velho Tá bom demais pra ser verdade Não 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 Ai, nossa, pô, cara. Não! Dito gelo, velho, se bem que pra doar, se do passado to bem melhor, é, com muito mais de gelo, ah tá bom, vai, as vezes um passado to bem melhor aqui, porque se no passado é bem pior no gelo, ok, vai, dá tempo ai. Hum hum hum, isso é bom, é completar acho que 1 e 15, faz tempo, passa tempo. Hum 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 hum, tá bom? Hum 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 Vamos lá. Bora. Nossa, essa pista aqui é um pouco precisosa demais. Não vai começar a pista aqui. Não vai começar. Nossa, essa pista aqui é uma pista aqui. Não vai começar a 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 pista aqui. Quinto que isso já está dizendo na pista aqui. Quinto que estou fazendo. Não Tá mula Ai, entendi Não, velho Não Não Não, velho Não, velho Isso aí, né? Valeu Um fracassado aqui Vamos usar um 34 É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem, comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E tchau!